Deixa eu colocar aqui o professor Carlos. Boa noite, tio Chico. Boa noite, pessoal da live. Oi, professor. Chico, na segunda-feira teve uma pergunta aí do inscrito sobre as motos carburadas e tal. Você citou Cinerais, citou Dafa e outras que ainda usam carburador. E a corrida contra o Promoto 5, né? Que vai ser proibido vender e tal. A minha pergunta é a seguinte, eu bati uma dúvida. Nós corremos risco de ter uma caça às bruxas aqui dos motores carburados por causa das emissões ou vai acontecer mais ou menos como a transição do dois tempos, quatro tempos, ficou transitando? Então, por exemplo, eu estou com a moto carburada, uma Shadow, né? 2008. Chegou 2025, entra essa nova Provolt. Eu continuo homologando ela? Ou será que essa nova lei que vai se implantar no Brasil, baseada no Promoto 5, vai fazer restrições como, por exemplo, não vai poder mais circular? É. Teu amigo ficou com essa dúvida. O que que tu acha? Professor, lá em São Paulo tinha o controlar, né? Eu não posso dizer que não teremos caça às bruxas. Pode ser. Mas eu não acredito que em 2026 teremos essa caça às bruxas. Porque isso vai afetar a muita gente. Muita gente que comprou moto carburada, muita gente que tem moto antiga, muita gente que não tem dinheiro pra comprar moto nova. Então, não acredito, mas daqui a 20, 30 anos, sim, teremos. Acho que menos de 30. Acho que em 20 anos teremos sim uma caça às bruxas. Quando a mobilidade elétrica começar a se expandir e as motos elétricas, pelo menos quando tivesse 50% da frota de moto elétrica rodando, talvez até menos do que isso, aí sim vai começar a caça às bruxas, aos motores a combustão. Eu não falo nem de motor carburado, eu falo qualquer motor a combustão. Mas, não, eu acho que não teremos caça às bruxas de motores carburados em 2026. Acho que não. O país não iria comportar isso, cara. Iria ter, até lá na Câmara dos Deputados, ia ter gente contra, ia ter um rebuliço. As pessoas não iam poder... Imagine o brasileiro lascado, que tem uma moto antiga, moto velha. O cara que não tem condição de ter uma moto zero, vai ser impedido de rodar com a moto. Isso aí vai dar um pano pra manga que vai ter uma discussão muito forte. E não pode, não pode restringir dessa forma. E a gente não tem nem estrutura pra isso, econômica. Pra impor as pessoas a trocarem suas motos por motos injetadas. Então, não. Se isso acontecer, cara, só se acontecer uma catástrofe muito grande no mundo e que precise, de forma emergencial, parar com as emissões de gases poluentes. Sei lá, cara. Uma coisa muito bizarra. E que eu acho que isso não... Espero que isso não aconteça, mas eu não acredito que isso aconteça em 2026. É mais pra frente. Um beijo, professor. Um beijo, professor.